Sergei Sobyanin legitimou nas urnas o lugar de presidente da Câmara de Moscovo. Os moscovitas votaram este domingo em eleições municipais e, segundo os primeiros resultados, o Altarca foi reconduzido com cerca de 52% dos votos, o que significa a vitória à primeira volta. Antigo chefe de gabinete de Vladimir Putin, Sobyanin conta com o apoio do Kremlin e, no momento de votar, o presidente russo manifestava otimismo quanto à vitória. O principal opositor, Alexei Navalny, contestou imediatamente os primeiros resultados parciais e pede uma segunda volta das eleições, tendo como base o fraco índice de participação que não atingiu os 30% aos jornalistas reunidos na sua sede de campanha. Navalny afirmou, peço ao gabinete do presidente da Câmara de Moscovo que não falsifique os resultados. Percebemos perfeitamente que serão tentados a acrescentar 8 a 10% ao resultado para mostrar que ganharam à primeira volta. As sondagens à boca das urnas já apontavam para uma vitória à primeira volta de Sobyanin. A Golos, o maior observatório eleitoral independente da Rússia, garante que não há provas de fraude nesta eleição.